Por ser a categoria que carrega a melhor genética de todo o plantel, de todo o rebanho, as primíparas devem ter uma atenção extra do criador para facilitar a sua reconcepção na estação seguinte. É a novilha, pessoal, quem carrega no seu DNA o gene que irá melhorar várias características econômicas do plantel nas gerações futuras. São essas primíparas as boas vacas do rebanho. Mas pera lá, não é fácil, não é tarefa fácil lidar com esses animais jovens. As mães de primeira viagem, elas necessitam de cuidados especiais. Bom, para tratar deste assunto, deste tema, eu viajo agora até a minha querida cidade de Uberlândia, lá nas Minas Gerais. Eu quero conversar agora com o médico veterinário Rodrigo Ribeiro Cunha, ele que é mestre em reprodução de bovinos e também pesquisador, consultor da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, a minha querida ANCP. Rodrigo, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Giro do Boi, amigão. Bom dia, Mauro. Muito obrigado. A gente que agradece aqui. Vamos lá. Vai estar começando a estação de monta no Brasil, hein? Ontem eu estava com o professor Pietro Baruzelli ao vivo aqui, nesses programas especiais que a gente está fazendo, o doutor Rodrigo, o De Olho na Reprodução. E ele me falava ontem, me atualizava umas informações que nós já temos, passamos a marca de 90 milhões de vacas e novilhas em idade reprodutiva no Brasil. Não vai ser tarefa fácil emprear esse grande número de fêmeas, não? Bem expressivo, né, Mauro? Bem expressivo. Número grande. É verdade. Agora, a primípara, Rodrigo, é a categoria mais sensível, de fato, dentro de uma fazenda de cria? Mauro, eu gosto de correlacionar a parte acadêmica, né, que é a parte técnica, com a parte da fazenda, ali, pro nosso telespectador, que é coarista, entender perfeitamente. Então, vamos lá. O que é uma primípara? Aquela fêmea, aquela nuvilha, que pariu pela primeira vez. Então, assim, ela carrega todo o estresse, né, o estresse nutricional, é uma fêmea que carrega até mesmo o estresse emocional. Então, assim, ela realmente, ela diminui muito o escóreo corporal, né? Então, existe dentro da reprodução, para o animal reconceber, o bloqueio do GNRH, que é o start da reprodução. Então, ela sofre muito com esse bloqueio, por todos esses motivos. E onde muitas fazendas erram no descarte, e acaba descartando o animal, né, que ele não conseguiu cumprir a missão, que tem uma genética superior ao rebronho. Realmente é um problema, é o, antigamente, a gente chamava de gargalo da PQA. Mas tem solução. Isso é importante. É, mas antes mesmo dessa fêmea parir, Rodrigo, ela precisa emprenhar, né, que é essa estação de monta. É mais fácil a gente emprenhar uma novilha do que uma multípara? Eu acho que não, né? É difícil, né? Então, é o seguinte, hoje em dia, né, com os programas de lideramento genético, a INCP, no caso, a gente consegue ter número, né, a gente consegue obter números e fazer os acasalamentos para que essa novilha consiga emprenhar melhor. Nós vamos falar assim, dentro da propriedade, a gente sabe, está separado ali, organizado ali, o grupo novilhas, primípras, multípras. A gente sabe que as novilhas, elas têm um problema que é o seguinte, ela, às vezes, chega no peso, só que ela não tem a maturidade sexual. Então, um animal com o mesmo peso, sem maturidade. É um desafio grande dentro do rebanho, que somente um programa de melhoramento genético, com números, com performance, com acasalamentos precisos, a gente consegue minimizar isso aí. Dentro do lote nulíparas, certo? Entendi. Bom, quando a gente fala em primípara, todo mundo sabe, é um animal de primeira cria, né? É um animal que está concebendo pela primeira vez, né? A média hoje, no Brasil, ainda, infelizmente, é da gente emprenhar essa fêmea aos três anos de idade. Mas não é o ideal. Inclusive, os próprios programas de melhoramento genético, eu mesmo tive há quase 30 anos atrás, junto com o professor Raizildo, ele me levou até o local, lá dentro da USP, lá de Ribeirão Preto, mostrando onde é que iniciou o programa da ANCP, eu estive lá. Naquela época, ele já falava, Mauro, preste muita atenção em algumas ideias de alguns criadores, de alguns neloristas do Brasil, que estão começando a desafiar a sua fêmea logo após ao ano, aos 12, 13, 14 meses de idade. Eu mesmo acompanhei, eu vi isso do professor Raizildo lá, ele me levou. Eu me lembro até, Rodrigo, que ele me levou, parece que foi uma doação dos Estados Unidos de um CPU. CPU, o tamanho desse estúdio aqui do Giro do Boi, aqui do Canal Rural, enorme. Hoje, né, qualquer chipzinho hoje tem mais informações do que aquele CPU, a memória daquele CPU lá. Mas onde começou o programa de melhoramento genético, com o Nelorizam, aquela galera toda, daquele pessoal todo, o senhor Luciano da Matinha, genética aditiva. E esse pessoal já iniciava naquela época, quase três décadas atrás, o desafio da precocidade sexual. A gente começava... Sendo gravadores, né? É, eu lembro, eu lembro disso, doutor Rodrigo. E eu achava muito bacana. Hoje, hoje, o que tem de criador no Brasil com plantel de precocinhas, eu fico tão feliz de ver isso. Eu sei que não é fácil, né? O desafio é ainda maior, porque mais do que você emprenhar essa precocinha, você precisa dar prosseguimento às próximas estações, à reconcepção daquele animal, né? E o que vocês têm feito para isso? Oferecendo genética que ajuda nesse sentido, Rodrigo? Então, assim, você tocou num ponto importante que é a estação de monta, né? Eu classifico como uma mudança de patamar em uma propriedade quando ela atinge o desafio da estação 90 dias. A partir dela, a gente consegue trabalhar bem com primíparas, com nuvilhas, com multíparas, que caem dentro da próxima estação. Então, na pecuária de reprodução, a gente está sempre pensando lá na frente, né? Não no hoje. Então, assim, a sua pergunta é o que fazer para dar essa sequência. Então, assim, é lógico que para ter um grupo de precocinhas, a fazenda precisa estar no estágio de melhoramento, ela já tem que estar participando do programa. Não tem como, de uma hora para outra, a fazenda iniciar lá um projeto de precocinha. Então, ela tem que estar organizada e participando da NCP. Então, assim, é lógico que tem dois fatores muito importantes, né? Que é nutrição e melhoramento genético. Quando a gente fala de precocinha, não tem como fugir disso. E ainda mais, além disso, hoje em dia, a gente tem o advento da IATF, que é a inseminação artificial tempo fixo, que também ajuda muito nessa parte. Aí, essa precocinha emprenha, essa precocinha é importantíssima utilizar touros, que na NCP temos as ferramentas do PN, que é o PN, que a gente tem que pensar que elas estão muito novinhas ainda e vão parir novas. É, a vulva dela não está desenvolvida, né? Mas temos ferramentas para utilizar touros. É, com DEP negativa para o nascer, né, doutor Rodrigo? Perfeito, perfeito. Importantíssimo isso aí, importantíssimo. Que nem eu falo, a propriedade para fazer as precocinhas, ela tem que entender que existem algumas, né? Existem algumas prioridades ali para seguir, tá? Mas é tranquilo, ela consegue seguir, desde que tenha uma nutrição adequada e que o gado esteja com a genética em dia, participando da NCP, fazendo a IATF certinho e pensando na frente, que ela vai ser uma primípara, que advende uma precocinha. Então, assim, você não pode simplesmente fazer a precocinha e abandonar aquele projeto, né? Então, é uma sequência. É verdade. Eu mesmo perguntei, visitando há muito tempo atrás o seu Luciano lá da Matinho. Um abraço ao seu Luciano, acompanho o Giro do Boi todos os dias. Meu amigo Argel, o Silveira também. Um abraço ao pessoal da Genética Aditiva. Eu perguntava para eles naquela época assim, mas o que uma precocinha vai te dar de retorno? Se já é difícil a gente emprear uma fêmea de 3 anos de idade, você vai querer emprear uma feminha de 12, 13, 14 meses. O que ela vai te dar de lucro unânime? Ao menos um bezerro a mais na vida útil dela. Ao menos um bezerro a mais na vida reprodutiva daquele animal. O chamado stayability, né, Rodrigo? Exato. Exato. A permanência do animal no rebanho. Exatamente, né? E não podemos esquecer, gente, que essa fêmea precocinha, ela vai mandar todo o gene dela para as outras fêmeas que vão nascer e que serão as substitutas delas no futuro, né? Olha o progresso genético. Não é só esse vizinho que ela vai te dar. Vamos voltar lá na propriedade, lá que o nosso telespectador pecuário, você está observando. O que normalmente a pecuária faz? Ela pega aquela feminha que desmama e quem não faz a precocinha e deixa aqui em algum outro pasto ou em outro retiro, certo? Ela tem um custo. Até ela emprenhar de novo lá na frente. Então, você fazendo a precocinha, você está diminuindo esse custo, né? Isso aí é um fato. A gente consegue aumentar a caixa e consegue melhorar a taxa de desfrute da fazenda. Concorda? Exatamente. Como que essa novilhota, ela deve estar numa estação reprodutiva, no início de uma estação de monta? Vai depender do quê? Score? Vacina? Conta pra gente, por favor, Rodrigo. Eu acho que é uma série de fatores. Começa lá na estação de monta, né? Onde ela foi concebida, ela desmama na época certa, né? E ela chega ali em novembro, que eu acho assim, o ideal da precocinha verdadeira é ela entrar na estação novembro e dezembro. Isso, eu te falo assim, não adianta jogar pra frente, não adianta adiantar demais. Então, ela entra novembro e dezembro. Pra ela entrar novembro e dezembro, ela tem que ter um peso mínimo, a não ser que a fazenda esteja fazendo o desafio completo. Sim. Tá? Se ela estiver fazendo o desafio completo, ela tem que desafiar todo mundo, pra gente entender qual que é melhor geneticamente. Se ela não estiver fazendo esse desafio, ela tem que ter um score adequado, né? A nutrição tem que estar em dia, que não é fácil, porque ela participou do estresse ali atrás da desmama. Isso aí da desmama são seis meses só, Mauro. É muito rápido. Ó, ô Rodrigo, olha essa imagem que eu tô mostrando agora aí, é da fazenda de um amigo meu, que ele faz o sequestro dessas precocinhas. É aquela imagem anterior, tá bom, pessoal? Certo. Ele faz o sequestro daquelas precocinhas que vão entrar em estação. Eles mandam elas pro confinamento. Você viu o score delas? Que maravilha. Maravilha. Dificilmente um animal daquele, dificilmente um animal daquele, vai errar na hora de ser inseminado, na hora de ser entourada, viu? Mas eu tô com um monte de gente aqui no Brasil e do mundo, sabe, Rodrigo? Queria mandar um abraço pra todo mundo, tá? Do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, todo mundo acompanhando o Giro do Boi, lá também na África, e o pessoal da Oceania, o pessoal acompanhando o Giro do Boi aqui também, lá da Austrália. Mas é unanimidade. A maioria desses caras que estão entrando em contato comigo agora aqui no Giro do Boi, Rodrigo, estão reclamando da reconcepção da primípara. Esse é um problema sério. Como que a gente deve fazer pra gente reconceber mais facilmente, a partir da segunda cria, essas fêmeas? Você pode me ajudar? Não. Não, é importantíssimo, com certeza. Vamos lá. O que acontece às vezes? O pecuarista capricha no lípara, né? Na precocinha, e depois ele esquece que ela vai virar uma primípara. Exato. E deixa ela bem a pasto no mesmo manejo de uma multípora, por exemplo. Não vai dar certo. Ah, não? Não vai dar certo. Não. É que o pessoal fala muito em amadrinhamento, essas coisas, então não é legal isso. Não. Aliás, assim, o que também é de extrema importância de participar do programa NCP, por exemplo, é que as fazendas vão se organizar em grupos contemporâneos. Então, se você tem a Nulipra, que a gente acabou de ver o sequestro, que o sequestro, o que ele fez? Ele nivelou a nutrição. Exato. Foi. Ele nivelou a nutrição do grupo contemporâneo, e ali agora o que vai dar a diferença é a genética, é o melhoramento genético, aquela fêmea que tem a genética para emprenhar mais cedo. Beleza. Emprenhou, virou uma primípara. Essa primípara, ela tem que estar um grupo separado, é um grupo contemporâneo, um grupo separado, onde ela vai ter que receber um aporte menor do que um sequestro, mas ela tem que receber um aporte nutricional, e lá atrás, ela tem que ter tido os acasalamentos para melhoramento genético na parte reprodutiva. O stay, por exemplo. Entendi, entendi. Tá. Eu lembrei de uma história aqui agora, rapidamente, me permita, e a gente gosta de contar causos aqui também, porque eu vivenciei, eu vivencio isso há 30 anos, pessoal. Já tem um bom tempo já que eu rodo fazendas no Brasil, no Brasil e no mundo, principalmente aqui no Brasil, e eu enxerguei muitas coisas que eu posso compartilhar isso com você. Uma vez o Argil estava dando um toque numa novilhada, Rodrigo, me permita compartilhar isso com você e com o meu pessoal de casa aqui, nossos telespectadores, ele estava dando um toque depois de ter entourado, entourado, a opção, na época, era por entoure, não por inseminação, essa fêmea nulípara, tá? Essa opção foi a opção que ele, não era por inseminação, mas por entoure. Acho que para a fêmea sentir o cheiro do touro, o touro sentir o cheiro da fêmea, e ela começar a se desenvolver mais essa parte reprodutiva dela. Deve ter alguma coisa correlacionada, sim. Eu te explico isso depois. Tá. Aí ele começou a dar um toque nessas fêmeas, vazia, cheia, vazia, vazia, cheia, 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 vazia, cheia, aí você parou ali no curral. Aí ele falou, Mauro, vem cá. Eu subi no curral, o que você está vendo aqui? Falei, bom, estou vendo um lotão aqui bacana das fêmeas que estão cheias, mas eu estou vendo um lote um pouquinho menor aqui das fêmeas que estão vazias, que não deram preguiça. Aí falou assim, o que mais? Eu falei, eu não sei, eu fiquei assim, né? Falei, presta atenção no fenótipo, no biotipo das que estão vazias. Aí eu parei de ser do curral, comecei a olhar por baixo, assim, sabe, Rodrigo? Aí eu olhei, sabe as fêmeas que estavam mais, essas parrudinhas, mais baixotas, mais perto do chão? Estavam todas prenses. E as que estavam vazias eram as pernaltas. Olha só que coisa interessante. Ele falou, Mauro, faz tempo que eu estou vendo isso aqui, ó. Fêmea pernalta, fêmea alta, longe do chão, é tardia. E tem uma informação importante, Só queria só compartilhar isso com o pessoal de casa. Pois não, Rodrigo, desculpa. Uma informação importante referente a essa avaliação visual de biotipo. É que hoje a gente já sabe que existe uma alta correlação entre gordura, avaliação da gordura, do acabamento, com a precocidade sexual. Por isso que, quando você olhou os lotes, as mais pernaltas, que seriam as mais tardias, estavam vazias. É uma correlação bem alta hoje que a gente... Olha só. A sua praça é bem alta. Olha só, presta atenção nisso aí, viu, pessoal? Outra coisa, inseminação ou entoure para eu iniciar a vida reprodutiva daquela fêmea? Então, assim, eu acho que não tem um modelo, sabe? Cada propriedade tem a sua realidade. Naquela época que você contou lá atrás do Argel, naquela época o desafio era com o touro mesmo. É, é verdade. Isso faz tempo, né? É, eu, por exemplo, em 2009, eu fiz um mestrado em reprodução e estava iniciando a ETF ainda, no geral. Foi, foi, foi. Então, assim, naquela época eram touros, né, que eles separavam os lotes das precocinhas, eram desbravadores, importantíssimos do que está acontecendo hoje, naquela época. Eles separavam as fêmeas, né, davam aporte nutricional e soltavam os touros. Na verdade, essa metodologia é uma metodologia mais real das mais precoces, concorda? que é bem natural. Hoje em dia, 90% trabalha com a inseminação tempo fixo. Então, faz todo o sequestro, né, e quando vai jogar na reprodução, faz aí a ETF. A maioria, hoje. Entendi, entendi. Tá? O pessoal está dizendo aqui que na, com as primíparas para a reconcepção delas, eles têm esticado a estação de monta para até cinco meses. É recomendável isso, Rodrigo? Então, é o que eu sempre falo. A estação de monta, ela é o seguinte, se a gente esticar ela para frente, a aparição cai na frente, cai lá na frente. Então, eu acho assim, eu acho que a busca de todas as propriedades, pelo menos nesses 30 anos meu de carreira dentro da reprodução, eu acho assim, jogar para frente pode ser uma estratégia, mas eu não a utilizo e não a recomendo. Porque, o que acontece? Se a gente conseguir, o ideal é desmamar a bezerrada em abril, maio, que é o... Exato. Tem vários fatores, né? A desmama fica mais padronizada, o preço é melhor e a cada mês que passa dessa etapa, a vaca sente mais, o bezerro não ganha peso mais e o preço cai. então, eu acho assim, que tem que respeitar a estação com a parte de nutrição, biotecnologia e melhoramento genético. Dá certo. Dá certo. O cara tem que preconizar a fêmea que pare cedo, né? Exato. Aquela que emprenha rapidamente no início da estação e você tentar identificar aquele animal, pai e a mãe e multiplicar aquilo no rebanho. E aos poucos, aquelas últimas que vão emprenhar e que você já gastou muitas vezes três protocolos de IATF, você deixou o touro lá três meses correndo atrás daquela fêmea para emprenhar lá na reta final, aquela você vai descartando aos poucos. Identifica quem é, identifica quem é o pai e a mãe daquela lá e vai saindo, caindo fora desse tipo de genética. Importante também pensar o seguinte, se você tem lá mil primíparas, e algumas não emprenharam e elas estão na mesma condição, em vez de jogar para frente, é um animal para descartar. Se as outras emprenharam, elas são geneticamente melhores. Então, se você segurar essas geneticamente melhores, elas vão carregar isso para as filhas. Eu lembrei de um outro fato aqui, porque ele é um grande amigo meu, dele também, deve ser você também que está me acompanhando, o Arjão Silveira é um cara fantástico, ele é diretor técnico da NCP também, meu bró, o pouco que eu sei de pecuária, aprendi muito com ele. Ele é extremamente impiedoso, impiedoso, ele não tem dó na hora de descartar a fêmea. Eu me lembro uma vez, ele não tem dó e ele tem uma técnica dele, que ele pega, anda com uma faquinha, ele vai lá, tira um pedacinho da orelha da fêmea. Que é para falar assim, essa não, engorda, vai para o gancho, vai para o gancho. Eu falei, Argel, olha o biotipo, olha a morfologia dessa novilha, se a gente der um trato nela e ela for para Uberaba, ela é capaz de ganhar a esposa Ebu. Mauro, não, não, ou a gente faz seleção, ou a gente faz seleção, aqui não tem meio termo, não. Temos de ser impiedosos na hora do descarte, né, Rodrigo? Como é que é? Desculpa, Mauro. Temos de ser impiedosos na hora do descarte. É, o animal não performou ali, não acompanhou, tem que descartar, não tem jeito. Agora, detalhe, agora dê as mesmas condições para o lote inteiro, não adianta o pecuarista, o criador, pisar na bola, inundar as mesmas condições de ambiência e manejo daquele gado e muitas vezes fazer um descarte desnecessário, porque a culpa não é do animal, muitas vezes a culpa é do vaqueiro, que não fez o seu serviço, não aplicou uma vacina, não deu um pasto, não deu um sal mineral, um volumoso, sei lá, qualquer coisa lá e o animal acabou não respondendo do jeito que deveria. Muitas vezes a culpa é da equipe, mal formada. Nivelar nutrição, nivelar genética, nivelar biotecnologia, perfeito. Maravilha, maravilha. Olha, pessoal, qualquer mais informações, entre lá no site da NCP, Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, grandes consultores técnicos lá, tem um banco genético, um banco de pedigree, descomunal, lá você vai... O maior programa do Brasil, Mauro. E os maiores do mundo também, se eu não me engano, é o maior do mundo, se eu não me engano, é o maior do mundo. Vai lá, você vai ter uma diversidade de genética, de pedigree para você usar no seu... E outra coisa, nascendo, mensure seu animal, tá? Mensure. Vai lá, pega, divida lote por lote. Ah, esse é filho do touro X, esse é filho do touro Y, para você ver depois, através de uma balança, qual que ganha mais peso, qual fêmea que enxerta mais cedo ou enxerta mais, para você ir preconizando aquele tipo de pedigree. Tá bom? Fica uma dica. Rodrigo Cunha, obrigado por esse bate-papo, meu irmão, tá? Valeu, Mauro, muito obrigado. Queria que você deixasse um recado final para os milhões de criadores que estão nos assistindo agora em relação a essa estação de monta. Tá, é... O recado final é o seguinte, é... Trabalhe duro, firme na estação, tá? É... Olhe bem para os animais, olhe para a nutrição, pastagem e biotecnologias e, principalmente, para a parte genética, tá? A NCP hoje, ela é o maior... O maior programa, né, do Brasil, talvez até do mundo, e não só de rebanho P.O., tá? Rebanhos comerciais também, tá? Pensem nisso, é uma ferramenta extremamente importante, tá? A reprodução é a base da pecuária de cria. Se ela não funcionar, não... A fazenda não vai conseguir ir para a frente. Maravilha. Agradeço a todos, muito obrigado pelo convite. Rodrigo, a partir de que peso que a gente consegue já emprenhar as nossas primíparas? 270, 280 quilos, 300? As precocinhas, né? Precocinha, precocinha, perdão. A partir de nove arrobas já pode começar a trabalhar. Tá bom, tá respondido. Tá bom? E essas outras dezenas de perguntas que chegaram aqui, a gente vai enviar depois lá para o Rodrigão, ele vai a campo lá, ele vai gravar e vai mandar para a gente aqui no Giro do Boi, tá bom, pessoal? Obrigado, Rodrigão! Abraço, querido! Abraço a todos! Valeu, até mais! Abraço, até mais! o que vai fazer?